Música Admira as que tropas que tão na luta, mas tem, 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 você sabe que tem Para interesseiro que só avisa meu dinheiro, que é meu bem material Para interesseiro que só avisa meu dinheiro, que é meu bem material Sabe que eu te dou pau, 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 pau Sabe que eu te dou pau, 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 pau Sabe que eu te dou pau, 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 pau Sabe que eu te dou pau, 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 pau E ela tá com fogo, tá com fogo, vai, hoje ela tá demais Vai jogar no bucetão, enquanto o pai carburo um az Tá com fogo, tá com fogo, vai, hoje ela tá demais Vai jogar no bucetão, enquanto o pai carburo um az Várias cenas sensuais, rola em quatro parede Um pai maceta e fuma um verde, vai maceta e fuma um verde Coisas de outro mundo, fora do normal é surreal Sabe que eu te dou pau, 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 pau Sabe que eu te dou pau, 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 pau Sabe que eu te dou pau, 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 pau Sabe que eu te dou pau, 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 pau Não quero fuder, eu quero transar Não importa a hora e nenhum lugar Papo de Mandela, papo de Mandela Cachorro safadão, taco pau nessa escadela Então, papo de Mandela, papo de Mandela Cachorro safadão, taco pau nessa escadela Então, sabe que eu te dou pau, 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 pau Sabe que eu te dou pau, pau, pau Sabe que eu te dou pau, 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 pau Sabe que eu te dou pau, 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 pau Papo de Mandela, papo de Mandela Cachorro safadão, taco pau nessas escadela Então, papo de Mandela, papo de Mandela Cachorro safadão, taco pau nessas escadela Então, papo de Mandela